Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, primeiro dia da semana. Não esqueçam, dia do Senhor, assim que abriu os olhos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invoquem o nome do Senhor. E lembre-se, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudá-lo de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependam desse nome. É só nesse nome que eu e vocês, se perseverarmos, vamos chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, continue invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, aí depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito dentro do nosso ser, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês hoje a sua necessidade, as suas revelações. Louvá-se a Deus e hoje, vinte e quatro de outubro, ele pede para mim e vocês lerem. Jeremias quarenta e quatro ao quarenta e seis. Segundo Timóteo, capítulo três. Salmos noventa e quatro. E provérbios vinte e seis, seis a oito. Leiam com calma, que hoje é domingo, dá para ler com calma. Só dependendo da graça e na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E aqui em Segunda Timóteo, vou ler, vocês já leram, mas é bom reler que é para vocês também sentir firmeza. Que Deus está falando novamente essas palavras maravilhosas. E ele diz aqui no capítulo três. É o que está acontecendo hoje, gente. Sabem, porém, isto. Nos últimos dias, sobreverão tempos difíceis. Não podemos mais ficar em dúvidas. O tempo realmente está muito difícil. Por que? Aí ele diz. Pois os homens serão o que? Egoístas, avarentos, chastenciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Essa é uma primeira classe. Segunda, ele ainda continua dizendo. Desafeiçoados, implacáveis, calomeadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Saídores, atrevidos, efetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o que nós estamos vendo hoje. Os homens estão mais amigos dos prazeres do que do próprio Deus. Aí ele diz. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Que é Paulo encorajando a Timóteo para fugir desses homens. Amados, isso é o que nós estamos vendo bastante hoje. Homens desse tipo, sem obedecer ao Senhor. Mas, graças a Deus, nós que já temos o Senhor, podemos ser obedientes à sua palavra. E depois que nós lemos a Bíblia, lemos os versículos, o Senhor tem falado ao nosso coração. Amados, também podemos ler o livro que o nosso querido irmão Pedro Dong escreveu, cujo título é Um Exército de Vencedores. Aliste-se. Já convide em especial para todos nós que querem servir ao Senhor e fazer a sua vontade. E, graças a Deus, né? E hoje, ele vem nos falar sobre os 144 mil, né? 44 mil, que são o quê? As premissas, os que cresceram, amadureceram antes da vinda de Cristo. E diz pra mim e vocês o seguinte, na leitura. Esses vencedores, os 144 mil, são os primeiros frutos que amadureceram, tá vendo? Então, ao tornarmos Cristo como nosso pastor, achamos um caminho para crescer e amadurecer. Não tem pra onde a gente ir. Se nós queremos reinar com o Senhor, temos que deixar esta vida crescer dentro de nós. Esse pastor nos conduz na hora certa e deseja nos preparar para ser um fruto maduro. Ele vai ceifar-nos primeiro. Isto é, seremos arrebatados por fazer parte das premícias dos primeiros que amadureceram. Portanto, amados e amados irmãs, faz muitos anos que o Senhor quer que eu e vocês amadureçam. Faz muitos anos. Agora, é preciso nós estarmos o quê? Aberto. Só podemos amadurecer, amados e amados irmãs, se nós tivermos aberto a sua palavra. Ó Senhor Jesus, por isso, o encarajamento para mim e vocês hoje, neste momento, é Abram-se para Deus. Amém? Louvado seja Deus. A Mestre Geral, a colheita geral, acontecerá somente depois, conforme os versículos 14 e 15 do capítulo 14 de Apocalipse, que diz Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na boca, na cabeça, aliás, uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Ó Senhor Jesus. Outro anjo saiu do santuário, gritando em voz, ói, em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua força e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Nosso Senhor vai ceifar. Lembre-se bem disso. Isso é uma advertência para mim e vocês. Isso ocorrerá no final da grande tribulação. Neste momento, teremos a ceifa da maior parte dos frutos. Mas a colheita das primícias acontecerá antes da grande tribulação. Ou seja, os irmãos que foram, já estiverem crescidos, amadurecidos, então antes da grande tribulação o Senhor vai tomar para si, vai recolher. É assim que as primícias e o filho varão farão parte do primeiro grupo dos vencedores, que será arrebatado para o terceiro céu. Portanto, amados e amados irmãos, não podemos mais perder tempo. Vamos deixar Deus reinar no nosso viver. Amém? Louvá-se a Deus. Aí depois ele vai falar sobre os vencedores tardios. Ó Senhor Jesus. E ele diz assim, outro grupo de vencedores está descrito em Apocalipse 15, 2 ao 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo, grande e admirável são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja só, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Jesus, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Não tem outro, amados. Os caminhos de Deus é justo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz, O rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esses são os que não foram, ó, não foram vencedores na presente era da igreja. Por isso ficarão na grande tribulação. Aqui uma advertência muito séria pra mim e vocês, amados. Ó Senhor, aqui tá muito caro. Os que não foram maduros, o Senhor não levou, então vai ficar na grande tribulação. Ó Senhor Jesus. Eles, ó, eles vencerão o anticristo e o falso profeta. Não adorarão a imagem da pista, nem terão sua marra. Aí ele diz, por causa disso, eles serão o quê? Perseguidos. A advertência é pra nós. E sofrerão muito, o Senhor tá avisando, é muito, mas é pouco. Uma vez que por não adorar a besta, nem receber sua marca, não poderão trabalhar, comprar ou vender. Ou seja, não poderão viver. Tá muito claro aqui, viu gente? Dentro desse sistema que Satanás está por trás dos bastidores, fazendo com o mundo. Ele tá trabalhando, lembre-se bem, Satanás nunca parou de trabalhar. Ele tá trabalhando, precisando todinho, para levar muitos pra morar com ele. Ó Senhor Jesus. Deus, porém, tem um prêmio para eles também. Esses que serão os vencedores tardios. Os que foram martirizados durante a grande tribulação. É uma advertência muito grande. Vamos ter cuidado. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. Portanto, antes da grande tribulação, temos o arrebatamento do filho varão e das primícias. Tá vendo? É antes da grande tribulação. Os quebram dos dois seres, o filho varão e as primícias. Durante ela, o dos vencedores tardio. Tá vendo? E no final dela, o arrebatamento da maioria dos santos, quando o Cristo estabelecer seu tribunal. É nosso anelo, amados, que o arrebatamento é pra nós. É nosso anelo que você, amado leitor, faça parte do filho varão. Mas, para isso, é preciso que você continue alimentando-se da palavra de Deus e praticando-a, vencendo o diabo por meio do sangue do cordeiro e não amando a própria vida da alma. Se prosseguirmos assim, é certo que seremos arrebatados ao trono de Deus. Não desistam, amados e amadas. Continue perseverando até o fim. Portanto, aqui, na leitura do irmão, disse tudo pra nós. Ouçam bem. Satanás não está brincando com nós, cristão. E tem até uma frase que diz, não podemos brincar mais de cristão. Vamos levar as coisas de Deus, amados e amadas, a sério. Vamos deixar esse Deus maravilhoso, que ele nunca quer ver nós sofrer. Reina em nós. Amém? Louvado seja Deus. E lembre-se, Deus é tão maravilhoso. Pra os vencedores tardios, ele já tem um prêmio, né? Ó, Deus maravilhoso. Senhor Jesus. Graças a Deus, por esse Deus maravilhoso. Então, amados e amadas mãos, esse pequeno compartilhar, sei que vocês vão ler, vão ganhar mais do que eu. Isso é muito bom. e passem uns para os outros. Não fiquem para si o que Deus falou ao vosso coração hoje. Amém? Louvado seja Deus. Nem que seja uma frase. Mas essa frase pode salvar alguém que está precisando ouvi-la. Amém? Louvado seja Deus. Ou escrevendo. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, hoje é domingo, dia da ceia do Senhor. Todos vocês estão convidados para ir para a ceia do Senhor em Saper. Cinco da tarde. Mais tarde, mandarei o link. Louvado seja Deus. Sim!